E aí Você tá onde ck? Padeu Tô bem Tô no meio Por que seu nick é ck, lex? Por que seu nick é ck, lex? Você tá funcionando me cair, que eu to quitando Não, 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 é aleatório mesmo, mano Se não, sim, sim Novent, novent Puto, o Jeb mudou minha mira Puta que pariu, vilote Filha de uma puta É Tem B Tem B Tem B Cuidado com o caminho de raça Cuidado com o caminho de raça Mercado Mercado Cê é louco que esses dois ck jogam Tomei Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Foi mal é o ck Brinco Ah não Ah não Ah meu ck Se minimizando sozinho velho Por que esse negócio de brinco não, cara? Que é o jogo sério, mano Tem ninguém brincando aqui, né? Apenas Que que é? Que que é? Apenas Tem palhaço Tem palhaço Certo E tem cavernas também O que é isso? Flashbind Meus 90 véi Nossa, cadê o meu irmão? Coda! Sai daí! Sai daí agora! Filho de uma puta! Foi! Matos dos garotos, hein? Eu vou rush a rata pra pessoa de SMG, de SMG mesmo Vai lá, mano Tem caminho de rota, vamos ver Tem caminho de rota, menos 60 Vou passar pra ele Mais um aí Tem um pro meio Esse cara pressou lá, mano Tem os dois aqui Ah, nem f*** Tem um metro e sessenta aí O cara vai entregar porque avançou, quer ver? Tá lá, Django Django não É, Django Na hora que eu tirei a mira, mano Sempre assim, mano E aí? Ó, tem um kit no meu corpo, guys Eu vou estar aqui na Um meio Ah, que mentira, velho Tô certo, tô certo Dois meio com a rota Cuidado, liga Cuidado, liga Cuidado, liga Se passar pra ele avisa, mano Tô de posse Não, tô olhando ele Tinha mais um aí, roxo Tem cadeira Ah, tem rata Mais um, cadeira Entrou, dois Ah, olha a bala que esse cara me dá Tem um L aí, mano Tá meio do chão Tão lá Tá meio do chão, migão Tão lá no Lão de P90, esse meu marco Tá embaixo Acho que esteja ali. Acho que esteja ali. Ó. Tá, mas e aí? Agora fez, agora já sai do fio não. Morto. Morto. Ah, que isso? Não me escuta! Deixa eu passar, deixa eu passar. Tá de plantada escondida. Tô bom nas costas. Tô aí. Ah, tava escondida, galera. Vem de pé daí, louco. Morto. Pera a faca, meu amigo! Morto. Morto. Mata-se! Meu Deus! Boa. Alguém quer AK? Eu achei. Eu tô pobre. Eu também. Alguém queria AK aí, mano. Pega aí a maraca. Não, só pega aí. 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 Os cara mandamos me dar MEI de novo. Dois meios. Passou ou não? Pode ajudar MEI lá, Albert. Tem B, tem B. É MEI o B, guys. Pode ir lá, Albert. Tem dois por MEI ainda, guys. Cuidado, L. Tão, velho. Vamo ver. Dois meios. Alpe. Foi um L. Meio Deus, velho! Nei Deus. São ameaças balando, cara. Defuso. E um L. Continuando defusando. Ele vai morrer com o cara do L Nossa, morreu porque subiu Quer ver? Ele vai morrer Amarelo, fica ali no janelão comigo Fica ali no janelão Fica ali no janelão, se eu morrer você pega up Faz eco isso Quebra o bagulho pra mim Tem passeio O filho é da puta Boa, vai ter rata Rata Tem arma meio Tem arma meio Tudo bem Tem AK aqui, meio Tem arma meio Tem arma meio Deixa ele lá, Amarelo Pode Tô jogando bem de alto O que é isso? O que é isso? O que é que ele tá ligado? Você tava onde? Ah, tava lá, tava lá Por que? Ele forçou tudo no outro round Fiz até eu também Murilo, pera aí Tô indo pegar Tô indo pegar rata Ah, olha isso Cadê? Tem um meio ainda Ah, mentira da porra Mata o cara da liga, fi É outra? Cuidado com a caverna Cuidado com a caverna O que é que você tá fazendo Murilo? O que é que você tá fazendo Murilo? Meu Deus O que é que você tá fazendo Murilo? Fica atrás dessa caixa olhando livre Fica atrás dessa caixa olhando livre Lindo Boa boa Consegue me derrapassar de novo aí Azul? De boa rapazinho Baixinho Entra-te-mo Valeu velho Tem Cadê tu? Nossa, a M4 aí vale 300 mil down Tô ligado Nossa, eu não comprei granada Caralho Sei lá Se vir em flash rápido eu te aviso Tem aqui? Olha pra lá só, olha pra lá Eu peguei uma rata aqui Mais uma rápida Olha pra lá só, amor Tá Só que eu não vou ver a caverna Acabou aí de novo É nada 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 Rato, tem um aqui embaixo Tenho um aqui embaixo Den menu Eu smokei aí Toca se em baixo tem um aqui embaixo Tem um aqui embaixo Del menu Ó terra É verde A janela é azul Caiu o voo já Ai, tem um meio de quadradinho É o último meio Calma aí, eu vou bugar por cima Buguei por cima Vai Valeu, Garx Boa, boa Os caras só jogam em pé no venta, mano Estranha, né? Eu vou molotovar a caverna e vou ficar olhando caverna Você smoke a... A... O palácio Caverna tem Smoke o palácio, Murilo Tem Nada a meio Olha a liga aí, Vert Tô indo com a caverna Olha ali ali, pode entrar a borracha Não deixa que é palácio Lela tem um Lan rumo Stay aqui tá o palácio Sochi Veio Samang eu não preciso de drop não é não eu acho que não é a mesma coisa é o molotov lá eu acho que vocês vão com a palácio quero quero valeu de boa mais um no meio vou dar cover pro ellen fica palácio cuidado com as suas costas o 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 que doença